E aí rapaziada, beleza? William aqui. Tô aí hoje pra dar mais uma dica pra vocês, nesse momento de quarentena aí do coronavírus, né? De como ganhar 10 lão de recarga de graça de qualquer operadora. Isso aí, vai ganhar 10 reais de recarga totalmente de graça. A única coisa que você vai precisar é esse aplicativo aqui, ó. Recarga Pay. Esse aplicativinho aqui, ó. Ele é da Play Store, né? E vocês vão estar ganhando 10 reais de recarga através dele. Claro que tem alguns requisitos, né? Pra você estar ganhando esses 10 reais. Primeiramente você vai baixar, vai se cadastrar no aplicativo, né? Aí lá você tem que se cadastrar, tudo direitinho. Tu pode se cadastrar pelo teu Facebook. O meu tá cadastrado pelo Facebook mesmo. E aí ele vai te pedir pra tu botar teu CPF, né? Pois como ele é um aplicativo que faz transações online, ele precisa do CPF pra te gerar uma nota, né? Comprovante dos teus pagamentos. E nele que também pode pagar boletos, fazer recarga telefônica e ele também te dá vários descontos. Então o que que você vai fazer? Você vai estar indo aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, clicando no link que eu vou deixar pra download. Vai te mandar direto na Play Store e baixar lá o recargo Pay. Eu deixei aberto aqui já o link, ó. Então o que que você vai fazer? Vai aparecer ali, você vai apertar, você vai botar aqui, ó. Só uma vez no Chrome. Aí vocês vão ser redirecionados pra essa página, ó. Recarga de R$10 grátis pra você. Aí tem todas essas operadoras, né? Também pode recarregar teu bilhete único. Então o que que você vai fazer? Você vai botar ali, ó. Baixar agora. Aí ele vai te encaminhar pra Play Store automático, né? Recarga de celular, pagamento de contas e tal. E aí tu baixa ele, instala direitinho, abre. Aí ele vai tá pedindo pra tu te cadastrar, né? Tu te cadastra, preenche tudo bem certinho, vai abrir essa tela aqui. Toda vez que você fazer uma recarga, você vai ganhar 100% de volta. Retendo 50 centavos na carteira. Mas é porque eu fiz uma recarga de R$10, né? Inclusive eu posso mostrar aqui no meu histórico, ó. Recarga de R$10, dia 23 do 3. Aí eu recebi aquele troquinho ali de volta, 50 centavos. Fazendo isso, tu vai clicar aqui em recarga de celular. Já vai ter se cadastrado. Vai selecionar o número que você quer, né? Eu tenho esses aqui que já são pré-definidos, que eu sempre faço. Seleciona o número, tu vai escolher o valor, né? Todos esses valores é que tu recebe 5% de volta. Tu vai escolher o de R$10, porque é o valor do bônus que tu ganhou. E aí aqui, tu vai vir aqui, ó. Adicionar cupom. Nesse adicionar cupom, caso vocês não baixaram através do meu link, o aplicativo. Vocês baixaram de alguma outra forma. Vocês vão estar utilizando o meu código do meu cupom. Que é esse aqui, ó. Eu já vou mostrar pra vocês o meu cupom. Olha aqui, convidaram amigos. Aqui é o IUGRA21. Vocês vão estar utilizando esse cupom. Vocês vão ganhar esses R$10,00 aí. Grátis, né? E ainda vai te retornar aqueles 50 centavos. Então, vamos lá. R$10,00. Adicionar cupom. O IUGRA21. Aí você pode continuar, né? Esse meu cupom, ele vai dar inválido, porque é meu próprio cupom, né? Então, por isso que pra mim ele dá inválido. Mas pra vocês vai funcionar. E você vai continuar. Vai escolher a sua forma de pagamento, né? E vai fazer o pagamento. Porém, não vai ser cobrado nada. Porque você tem esses R$10,00 de desconto, né? Então, não vai ser cobrado nada no seu cartão. Feito isso, você vai ver que não vai se cobrar nada lá. Se você tiver o aplicativo, né? E também tu vai ver que vai entrar no teu celular. Então, basicamente é isso, né? Essa foi a dica de hoje. Agradeço aí. Se alguém gostou, deu certo. Deixa aí nos comentários. Deixa o like. Se inscreve no canal que ajuda bastante. E é nóis. Tamo junto, rapaziada. Tchau. Tchau.